TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes. Venha para o lugar certo. 3, 5, 2, 4, 82, 21. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Olá, TV Esportes na tela do Canal 4, sempre anunciando notícias no ato e no fato. E uma sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Como todo final de semana, vocês sabem, aquela agenda, pouca coisa acontecendo, mas de qualquer maneira nós vamos repassar a vocês. E algumas informações, né? Nós temos neste dia 20 de setembro de 1980, foi fundado o Grupo Los Galdérios, né? E foi inaugurado o campo, o campo VG, em homenagem ao doutor Valigueli, que foi um dos criadores desse grupo, né? Então parabéns a todo o grupo do Los Galdérios por 39 anos de existência. Neste dia também, nós temos aí o aniversário da dona Eliane Rabusque, a professora Eliane lá do DMEA de Porto União. Quero cumprimentar a senhora, parabéns, felicidades. Até brinco com ela, sim, que ela é bastante eficiente. Sem dúvida nenhuma tem uma eficiência e uma responsabilidade no seu trabalho, né? Então parabéns, dona Eliane, muita saúde, muitas felicidades. Que Deus sempre ilumine seus passos, tá? O que mais nós temos aqui? Fatos, né? Que a gente sempre está anunciando. Então, para registrar, porque é bom a gente vivenciar, né? Onde é que aconteceu, né? Bem, nós temos ainda criando as notícias, como eu disse, né? Nós temos, antes de tudo, né? Eu quero cumprimentar e parabenizar o técnico Ariel Ziflenic. Aliás, Ariel Ziflenic. O professor Zico e toda a equipe feminina de futebol de campo, né? Categoria sub-17, que na fase municipal na cidade de General Carneiro deu show. Sagrando-se campeão invicta, né? Venceu todos os jogos, né? Antigamente era moleque de bom de bola, agora é bom de bola, tá? Do Paraná. E está classificada para a fase micro-regional desses jogos, do estado do Paraná. E como eu disse, venceu todas as partidas. Então, parabéns ao técnico professor Zico e às atletas, que realmente tem feito um trabalho muito importante, um trabalho eficiente. Inclusive, o prefeito municipal do Paulo Afrontinho foi prestigiar todo o grupo lá em General Carneiro. Então, as atletas que fazem parte dessa seleção são elas. A Ana Jara, Ana Jara, a Ana Paula, a Edna, também a Elisa Cristo, isso. A Elisa Cristina, Elisa Elcionara, a Fabiana, a Fabiane Graziella e também a Cauane, ainda a Luana, a Michele Beatriz, a Velize e também a Iandra, tá? Então, são essas atletas que fazem parte da seleção de Paula Afrontinho e que vai, com certeza, fazer uma boa participação no micro-regional estadual, tá? Prossegue, neste sábado, dia 19, o campeonato do DME de Porto União, no Ginásio Elusa, com seis jogos pela Copa Ouro e também pela Divisão Especial. Aí não tem problema nenhum, porque está chovendo, mas não há problema nenhum. É lá no Ginásio Elusa, do bairro Bela Vista. Primeiro jogo, 19,45, aliás, é, 19,45, a Baspel enfrenta, aliás, 13,45, a Baspel enfrenta Big Pizza, isso na categoria Ouro. Segundo jogo, 14,45, Sedanos enfrenta Agropec. Terceiro jogo, 15,30, Velha Guarda enfrentando Sexta Básica, isso todos esses três jogos pela Copa Ouro. Já pela Copa Especial, quarto jogo, 16,15, Construtora Bueno enfrenta Esfinge Futsal. Quinto jogo, 17 horas, Seriato enfrentando Real RDA. E sexto jogo, 17,45, Peazen, do professor Alcir, Peazen enfrentando o Tibre Futebol Clube. Arbitragem da Saúva, estarão apitando Gessé, Marcelo e Inés Alexandre. Gessé Marcelo, Inés Alexandre e Marcos Ruiz. O Elcio será o mesário. Em São Martinho, interior do Portugão, teremos a abertura dos campeonatos Futebol 7, né? Que é categorias livre, feminino e veterano. Agora, é lógico que vai depender do tempo. Com essa instabilidade que nós temos no tempo, possivelmente ela será adiada. Mas eu estou anunciando porque ainda é sexta-feira. Esses jogos acontecem no domingo. O primeiro jogo é 13,30, Rio dos Pardos enfrentando o Independente, categoria livre. Segundo jogo, 14,30. O Primavera enfrentando São Miguel no livre. Terceiro jogo, 15,30, Santa Cruz enfrentando o CERN, no feminino. Aí, quarto jogo, 16,30, São Martinho e Legru Futebol Clube na categoria livre. Os árbitros desses jogos serão Inés Alexandre, Zé Guaraná e Marcos Ruiz. Ainda temos aqui compromissos da Saúva com os trabalhos de arbitrar os jogos da Liga do Presidente Alceu Rodrigo dos Santos. São os seguintes, né? Então, teremos o General Carneiro. É salão, não tem problema nenhum, né? General Carneiro, sábado, dia 21, dois jogos de futsal. Arbitragem de Márcio de Paula e Márcio Santos. E o mesário será o Anderson. Em General Carneiro, ainda, dia 23, dois jogos de futsal. Arbitragem de Renan Pacheco, DDD Dois Santos e o mesário Anderson. Em General Carneiro, dia 27, dois jogos de futsal. Árbitros José Carlos, o Guaraná, DDD Dois Santos e Anderson. Em Porto Vitória, sábado, dia 21, três jogos de futsal. Arbitragem de DDD Dois Santos, o Renan Pacheco e o Rubi será o mesário. Em Porto União, para o dia 24, terça-feira, nós teremos no Ginásio Lusa, Copa Ouro e a Especial. Três jogos. A Piton, Eneja Alexandre e Laudinei Lewandowski. O mesário será o Alceu. Em Porto União, ainda, quinta-feira, também no Ginásio Lusa, nós teremos, então, três jogos na Ouro e a Especial. Arbitragem de Inés Alexandre, esse no dia 26, né? E aí, ainda, o Renan Pacheco. O mesário será o Alceu. Futebol Clube do Porto, na categoria Sub-17, independente do tempo, né? A não ser que esteja um toró de água, um temporal, né? Mas está confirmado para esse sábado, enfrenta a equipe do São Bento do Sul, às 15 horas, no Estádio Municipal Armando Sarte. E nós, com certeza, estaremos acompanhando. Ainda temos aqui, não esquecendo, né? Do Clube 25 de Julho, neste domingo, dia 22, a partir das 21h30, Presidente Luiz Alberto Pascualim está convidando a todos os frequentadores, né? Para prestigiar e participar do grande baile, que será animado pelo grupo Marra, né? Compareçam e divirtam-se. Ainda dia 21 e 22, sábado e domingo, né? No parque, agora, neste final de semana, no Pesca e Pague Sossego, nós teremos o Brasil de mountain bike, né? Uma grande competição de ciclismo, né? Provas de ponta, né? De distância. E será realizado aqui, em União da Vitória, como disse, apoio da Secretaria Municipal de Esporte, União da Vitória, no Pesca e Pague Sossego. Não sei se o tempo vai permitir, mas tem pressão que, em qualquer tempo, será realizada a competição. E temos para encerrar, não esquecendo, né? Que, atenção, horários disponíveis lá da Arena da Bola. Sábado, agora, é mudança, acaba o inverno, vem a primavera, né? Então, não esqueça, né? Reservar o seu horário para participar, onde tem uma estrutura muito grande para você desenvolver a brincadeira, o esporte e participar da saúde. Terça-feira, às 19 horas, tem horário livre e 21 horas. Quarta-feira, às 21 horas. Sábado, somente às 16 horas, que está comprometido, está alocado. Os demais estão disponíveis. É somente você ligar para o Bila, né? 9-9-8-25-37-23. Então, são essas informações, agenda de tudo que vai acontecer, que não vai acontecer, né? Se o tempo melhorar ou não, né? Mas, de qualquer maneira, vocês estão aí, foram anunciados, nossos internautas, para vocês prestigiarem. Quero desejar um excelente final de semana a todos, né? Com muita saúde, muita paz e alegria. E canal 4, buscando notícia e anunciando sempre em nome dos nossos apoiadores. Grande abraço, muito obrigado. Segunda-feira eu volto. Tchau, tchau. TV Esporte, com Nicolau Anesco. Oferecimento. A Uniuv inovou mais uma vez e facilitou a sua entrada no ensino superior. Apresentamos o Uniuv Start. Você acessa o site, escolhe o curso e a data da sua prova. No dia escolhido, você traz seus documentos, faz a prova e garante sua vaga. E o melhor, dá para parcelar o valor da matrícula. Acesse start.uniuv.edu.br e inscreva-se agora mesmo. Uniuv Start. Não é bem um vestibular. É descomplicado. Distribuidora de Bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas para você. Uma estrutura completa para atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De chope, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento. 3522-3529. O seu evento merece Bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522-1135.